Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui para mais uma live do nosso convidado especialista, o Sr. João Previdelo, que vai passar tanta informação para a gente da história do Espiritismo em Bauru, de como ele chegou e construiu o nosso centro, hoje o nosso centro Chico Xavier, que é um lugar de bênção, um lugar onde nos recebe, recebe tanta gente do bem, a nossa família Chico Xavier. Então é um grande honra, um grande prazer estar recebendo no Instagram do Chico, o Sr. João Previdelo. E vamos aguardar a hora que ele entrar para a gente começar esse bate-papo gostoso com o Sr. João. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite de sábado para todos. Hoje está fresco, está gostoso. Vamos lá. Boa noite, Vanesca. Boa noite a todos que estão entrando, que estão nos acompanhando. Vamos aguardando o Sr. João para nós começar esse bate-papo gostoso com ele. Quem mais em Bauru poderia nos trazer tanta informação, né? Vamos dizer como que ele construiu o nosso centro, a nossa casa espírita. Tão bem nos recebe, com tanto amor, tanto carinho, né? Que muda a vida de tantas pessoas. Saudades, Vanesca. Beijo para você. Obrigado, viu? Pessoal, estamos esperando. Calma, que o Sr. João já vai entrar para a gente começar esse bate-papo gostoso. Formal. Sim, mesmo. Alô? Opa. Boa noite, João. Boa noite. Seja bem-vindo ao Instagram. Ouvindo bem, Sr. Camus, ouvindo bem? Perfeitamente. Seja bem-vindo ao Instagram do Chico. Bom, pessoal, Sr. João... Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né? E depois de tantos Instagrams que você fez fantásticos, né? Com artistas, com médicos, né? E agora é um simples aqui, sisquinho, que vai tentar falar alguma coisa. É uma honra para mim receber o senhor, até porque o senhor sabe a admiração e o respeito e o carinho que eu tenho pelo senhor. E o senhor dispensa a apresentação, né? O senhor dispensa a apresentação. O senhor João é empresário, é presidente do CIPES, uma entidade tão importante na nossa cidade. E ele que idealizou e fundou o nosso Centro Chico Xavier. Então, nada, nada seria possível sem realmente o senhor, né? Nesse momento. Então, muito grato pelo senhor ter aceito o convite. Eu que agradeço. Tem uma honra e grande honra, né? Essa família que é do Centro Chico Xavier, né? Que fiz uma parte, né? Não foi sozinho. Tem várias pessoas que nos ajudaram muito, né? E incentivaram, né? Mas, a gente fica muito feliz em participar dessa live com vocês. Obrigado. Bom, senhor João, vamos assim, começar. Porque o Instagram, o senhor sabe, é uma hora de bate-papo. Então, a gente tem tanta informação que o senhor tem para passar para a gente. A gente vai... Vamos... Já a pergunta, né? As primeiras perguntas. O tema da nossa live é a história do Espiritismo em Bauru. Então, senhor João, em 2019, inclusive foi no dia da nossa peça, da apresentação da nossa peça, né? Comemorou também os 100 anos do SEAC em Bauru. Então, a gente pode dizer que o Espiritismo em Bauru se iniciou por volta de 100 anos, mais ou menos? É, assim... Que iniciou-se, né? No Brasil, em 1840, né? Tava um médico francês que iniciou-se, né? E, depois de alguns anos, em 1884, fundou a Federação Brasileira, a Federação Espírita Brasileira, né? Depois disso, né? Veio uma série de acontecimentos, né? Que foram fazendo com que o Espiritismo fosse uma doutrina bem... Uma doutrina com bastante respeito, né? E dentro da codificação do Kardec. Então, foi em 1857 que lançou o Livro dos Espíritos, né? Que foi um grande sucesso, né? E esse sucesso, ele teve várias fases, né? A primeira fase do Livro dos Espíritos foi com poucas perguntas. Depois acresceram mais 500 e tantas perguntas, a segunda edição, né? Mas o Livro dos Espíritos teve um ponto, né? Que ele teve um grande sucesso após a Guerra de 1910... A primeira Guerra Mundial, né? Porque as pessoas, né? Ficavam... Faleceram muita gente, era uma guerra muito difícil, né? Principalmente na Europa, né? E as pessoas começaram a se interessar por alguma coisa nesse sentido. Havendo o Espiritismo é uma forma de ter um contato com os seus jovens que se perderam na guerra, é isso? Exatamente, né? Então, tinha alguma coisa, ou por curiosidade, ou por alguma coisa, né? Eles foram... Teve um grande sucesso esse... 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 O Livro dos Espíritos na Europa, né? Foi muito bom, né? E a primeira tradução no Brasil, né? O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. A primeira tradução já foi depois de três anos, né? Em 1860 a primeira tradução, né? E assim iniciou-se a fundação de vários centros espíritas. Acredito que o primeiro foi em Salvador, pelo que eu não tenho certeza, né? Mas foi em Salvador. E Bauru, né? A notícia que nós temos, né? Lógico que não sou dessa época, que em 1920, o CEAC, o Centro Espírita Amor e Caridade, ele está fazendo 100 anos, né? Então, iniciou-se mesmo o Espiritismo, né? Nesse sentido. Legal, Sr. João. Então, como a gente sabe que o Espiritismo é a terceira revelação, né? A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus. O Espiritismo seria a terceira revelação. Então, meio que tudo isso que contribuiu, né? Para que se difundisse o Espiritismo. O Livro do Espírito foi mais o... Aquela coisa assim, quando o Kardec... A base da doutrínica, né? Foi a base da doutrínica. Foi a base. E esses fatos, inclusive também na Espanha, quando houve a queima do livro, também chegou a contribuir, porque aguçou a curiosidade das pessoas. Exatamente. Então, aí o Espiritismo começou a tomar uma forma, realmente. Uma doutrina, realmente, estudada, contestadas por muitos, né? Com bastante crítica, inicialmente, né? Mas o tempo foi se passando, né? E tudo que se dispôs, que Kardec copilou durante o mundo inteiro, né? Foi tendo uma certa verdade e não teve fatos que contrapôs a doutrina espírita, né? Mas o início da doutrina foi muito complexo, né? Porque essa doutrina, ela veio também de uma parte, né? Quando os escravos estiveram aqui, em 1800 e escravatura do Brasil, né? Eles trouxeram, porque eles não tinham médico, eles não tinham nada, né? Então, eles tinham muito... A mediunidade era muito constante neles, né? E ele trouxe isso para o Brasil muito forte, né? Essa maneira, né? E aí foi crescendo isso, foi crescendo de uma maneira, foi se desenvolvendo, né? Mas não tinha uma condição ainda, vamos dizer assim, que fosse organizado. Era assim, cada um... Primeiro era médium, depois era espírita, né? A mediunidade naquele tempo, as manifestações eram bastante fortes, né? E com bastante ênfase, né? Para as pessoas terem, acho que a espiritualidade deu essa fonte de mediunidade com bastante materialização, efeitos físicos, curas, né? Para que as pessoas enxergassem alguma coisa, né? E posteriormente foi organizando isso. E naquela época, Sr. João, o ser espírita era complicado, era um desafio. Não era simples falar que eu sou espírita, assim, né? Existia todo um preconceito, né? Imposto até por outras religiões, tudo aquela coisa que a gente sabe, né? É, realmente, porque com todo respeito a todas as religiões, né? Mas logo a doutrina despertou um ira muito grande da igreja católica, né? Que considerava conversar, trabalhar com os mortos, né? Era um pecado mortal, né? Então isso, a própria minha família, no início, não passava em frente e centro. Desviava, pode contar vários antigos, né? Eles desviavam, né? Se tinha uma quadra no centro ali, eles passavam, ia para outra calçada e, por isso, tinha essa conotação, né? Que veio dos bruxos, né? Na Idade Média, né? Isso foi se desenvolvendo, né? Mas a igreja católica combateu bastante o espiritismo, né? Como fosse o pecado mortal, né? E ser espírita naquela época era muito difícil, né? Muito difícil. Isso tinha que... É, era muito difícil porque as pessoas não aceitavam ainda, né? Por uma questão do passado, por conotações de outras religiões, né? Que confundia com o espiritismo, né? Mas o espiritismo era uma doutrina muito bem deleleada, né? Que, ao tempo, foi esclarecendo onde nós chegamos até hoje. Bom, o senhor João, hoje nós temos o nosso centro, Chico Xavier, graças a Deus, a espiritualidade, ao Senhor que nos deu essa casa maravilhosa para que a gente possa mudar, né? Mudar realmente o sentido da nossa vida. As pessoas que lá frequentam, né? A gente vê como é gostoso. A nossa família é Chico Xavier. O Chico, o nosso centro, só tem oito anos de atividade, mas o senhor me contou, e a gente sabe que existe uma história toda por trás desses oito anos, de oitenta e poucos anos, né? Que começou com o senhor Carlos, que é o avô do senhor. O senhor poderia contar um pouco dessa história para a gente? Sim, é o seguinte, inicialmente, os médiums, eles trabalhavam em casa, faziam visitas, né? Ou em algum lugar muito reservado, muito escondido, né? Mas isso foi criando um problema difícil, espiritismo, porque as pessoas não... A mediunidade era muito extensiva, né? E as pessoas não estavam preparadas para isso, né? Então, o espiritismo pagava um pouco essa conta, né? Mas aí, um grupo de pessoas, né? Inclusive meu pai, fundaram uma união das sociedades espíritas, né? A primeira foi a federação, que foi em mil oitocentos e noventa e quatro, né? E em mil oitocentos e quarenta e sete, esse grupo, né? Fundou a União dos Espíritas de Santa Catarina, de Paraná, de vários lugares. De São Paulo, né? Com Minas Gerais, né? Inicialmente era quase Minas, Mato Grosso, São Paulo, né? E eles fundaram e começaram a organizar dentro da doutrina. Isso foi o grande primeiro passo da doutrina, né? Para que os centros tivessem uma conotação, tivessem uma linha, né? Mas ainda era muito cedo, muito difícil, né? E esse trabalho foi um trabalho incansável, porque naquela época, assim, né? Em 1947, a condução, os carros, as estradas eram de terra, né? Eu lembro do meu pai, quando começou a fundar isso aí, tinha que pegar o carro, e era a Satuba, e era a Aquara, e Campinas, tinha os líderes de Campinas, os líderes de Ribeirão Preto, os líderes de Sorocaba, né? As cidades principais, né? E eles começaram a reunir, formaram essa União das Sociedades de Espíritos e os líderes de Estado de São Paulo, que deu uma linha. Outro ponto fundamental, para a gente chegar onde nós que estamos pretendendo chegar, foi a mocidade espírita. As mocidades espíritas, na época, muito forte. Eu fiz parte da mocidade, né? As mocidades espíritas, elas tinham uma... O Bauru foi em 1948, né? E hoje, por exemplo, Nelly saiu da mocidade, Adhemar foi presidente, a Miriam, esposa dele, o Sidney francês, o Leopoldo Zanardi, eu lembro de alguns nomes, né? Que hoje são base da doutrina, mas que vieram da... São frutos da mocidade. Da mocidade. E a mocidade, naquela época, ela tinha uma característica fantástica, né? Era assim, a quantidade de jovens era muito grande, né? E uma vez por ano, ou cada dois anos, eu não estou me recordando, existia uma concentração. Era a concentração Brasil Central das mocidades espíritas, né? Então, reunia São Paulo, Mato Grosso, Goiás... Vamos ver... São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E lá, foi um grande celeiro da organização também, porque ali começou os grandes palestrantes, né? Eles participavam dessa concentração. E uma pessoa que iniciou-se praticamente nisso foi o Divaldo. O Divaldo era um baiano, não muito famoso, mas com uma oratória fantástica, como até hoje, né? O Divaldo ficou mais famoso depois dos lançamentos dos livros dele, né? Mas o Divaldo, eu lembro, até hoje, me recordo com muito carinho, né? Nós embaixo de uma mangueira, lá de uma árvore, que as condições não eram com auditório como hoje, né? Mas tudo muito bem feito. E o Divaldo falando pra gente, né? Então, isso fez com que essa mocidade fosse hoje realmente o espiritismo do Ibauru, certo? Eu não lembro mais o nome, eu lembrei alguns nomes, mas tem muitos nomes, né? Paulo Sérgio Azevedo, que deve estar em Brasília hoje, não sei. Então, muita gente que saiu da mocidade com uma formação muito boa dentro da doutrina. Que hoje são os presidentes, os que montaram os centros e tudo, né? Eu, praticamente, nasci num lar espírita, né? Eu chamo o João pelo pai João, depois eu vou contar isso tudo. E Carlos pelo meu avô, né? Então, eu já tive, já, nascença, nasci num lar espírita, né? Não é com outras pessoas que foram pelo amor, ou pela dor, ou pelo estudo, ou pela razão. Eu não, eu nasci, eu não escolhi. Eu nasci dentro do lar espírita, né? Não sei, eu tô falando, não sei se você faz a pergunta aí que eu vou responder, desculpa. Tá certo. Não, é isso aí, acho. Senhor João, aí a gente chega, então, depois do senhor Carlos, em 1947, aí não tem como a gente falar de espiritismo em baú sem falar do senhor Roberto David Léo, né? Ele foi assim o... E foi em 1947 que ele fundou, então, o Centro Paz, Amor e Caridade. Aí... Ou não? É, é o seguinte, aí tem uma historinha antes, né? É o seguinte, o... O meu avô, Carlos, uma vez ele ficou muito doente. Muito doente, né? E os médicos desenganaram, como toda aquela história, imagina, em 1933, né? E ele teve um médico que chamava Janjão e Dona Isabel, que curou ele. Curou ele e ele, assim, começou a participar. Ele era italiano, né? Aquele católico devoto da Itália, ele era italiano mesmo, né? E começou a gostar do espiritismo e por gratidão, né? E foi evoluindo dentro do espiritismo. Aí que meu pai, né? Trabalhava já no Banco do Brasil, ele encampou isso de uma maneira muito forte, né? E ele, já em 1933, em 1947, ele já era um líder, né? Cuidando, fundando a Uzi, praticamente, do Estado de São Paulo, né? E com grandes amizades. Mas tem uma história aí, se eu não sei se devo contar ou não, né? Da outra encarnação. Fica à vontade. É assim, a outra encarnação. Não, não. É uma história muito... Muito bonita, né? Mas que tem mais significado. O Chico Xavier, ele tinha um imano, que era o espírito que acompanhava ele, o mentor. Meu pai, João. Mas esse espírito do pai João, apesar dele ser um preto velho, muito conhecimento, né? Ele veio como... Ele se apresentava como um preto velho, né? Porque uma das encarnações ele passou, né? Mas ele tinha um conhecimento muito grande. E ele, praticamente, junto com meu pai, com seu pai, com seu assinante percristã, eles fizeram um grande trabalho. Um grande trabalho. Mas a história da encarnação passada de meu pai, que ele escreve no livro dele, que depois nós vamos comentar alguma coisa, ele... naquele tempo, né? Eu não lembro a data exatamente, 1800 e alguma coisa, as pessoas que tinham mais de 60 anos, tinham a lei que se exageraram. Então, podia... Estava dispensado do trabalho escravo. Mas, naquela época, era muito difícil arrumar outra pessoa, as facinas de café, colocar outra pessoa no lugar. Então, vamos falando da reencarnação passada de meu pai, ok? Dá pra entender? Já, tá me entendendo. Ele... Entendeu. Ele... Ele estudou... Ele, naquela época, os grandes fazendeiros, né? Naquela época, os filhos estudavam na Europa. Ele fez faculdade na Europa, né? com toda coisa. E, um dia, ele morava no Rio de Janeiro, uma coisa nesse sentido, eu não tenho exatamente essa certeza, e foi visitar o pai na fazenda, que era em Minas. Chegando lá, almoçando, vi um barulho muito grande, uma correria muito grande, né? E ele saiu na varanda e foi ver o que estava acontecendo. E... Estavam espancando, batendo no preto lá, por motivo que estava fugindo. Mas ele não estava fugindo. Era a lei de cesta regionária, né? Ele já estava liberto, mas... Eles não entendiam assim, achavam muito difícil isso, né? Colocar outro no lugar. E ele estava muito ruim, né? E... Jogaram ele da senzala. Ele, como médico, junto com outro colega, junto que estava... Foi visitar junto com ele. Entrou na senzala e foi curar esse preto velho. Ao chegar na senzala, chegou na senzala, começou a curar ele, dentro do que possível, do que ele podia fazer naquele momento. veio o capatazce e falou, ó, seu pai não quer que você cuida desse preto velho. Certo? Ele é um fujão e ele vai ter que se virar sozinho. Ele falou, não, eu... Quando eu fiz a medicina, eu jurei que a qualquer pessoa eu cuidaria e vou cuidar dele. O capatazce foi lá, o pai, com muita ira, foi na senzala, falou, você não põe o preto no nome do preto velho. Se você colocar a mão nele, eu digo, deserto de todos os meus bens. E falou muito sério, que ele continuou fazendo. Quando ele continuou fazendo, os outros, o capatazce, os outros pretos, então foi uma amizade muito grande que veio da encarnação passada. Ali que se encontraram. e se encontraram. Que laço bonito dos meus bens. É, ali se encontraram. E depois, meu pai reencarnou e ele, como espírito, fez essa união. Mas é uma história muito bonita que ele conta essa história, eu já sabia dessa história. Vem ser mentor do Sr. Roberto nessa encarnação agora. Nessa encarnação. E eles fizeram muitas coisas, na Sociedade do Centro Cristão, fundaram a Sociedade do Centro Cristão, Sociedade do Espírito Rural, a Casa da Criança, a Sociedade Espírita Maternal, a Casa dos Cegos, Largos Amparados, uma série de coisas eles fizeram junto. Onde o espiritismo, né? Meu pai, assim, gerente do Banco do Brasil, naquela época, o Banco do Brasil era o Banco Central, ele distribuía tudo, né? E era um cargo muito visado, né? Então, respeitavam ele muito por isso, né? Então, eles fizeram um trabalho muito grande. E esse trabalho que eles fizeram, deu uma... foi assim, foi um momento fantástico dessas instituições de caridade. Por quê? O espiritismo foi baseado na codificação de Kardec. E tem como base, a prática do Lema, fora da caridade na salvação. E eles aplicaram isso na íntegra, na época. Com isso, deu credibilidade para o espiritismo. Então, o espiritismo, que era como os bruxos, como uma coisa, né? Outras seitas que misturavam, as pessoas que não entendiam, né? Então, cada dia passava, as pessoas tinham mais credibilidade no espiritismo por causa da assistência social. as grandes obras espíritas, enquanto as pessoas falavam mal, que nem eles iam trabalhando no sentido de ajudar as pessoas. Então, as maiores obras assistenciais em Bauru eram espíritas. Eram espíritas, baseado na codificação da doutrina, né? Exatamente. O senhor falou que isso chamava a atenção das pessoas, porque o espiritismo tem isso realmente, né? A gente tem essa coisa da... E que legal, né, senhor João? Da história do senhor Roberto, de tudo que ele fez para Bauru e faz até hoje. Né? Esse relacionamento que ele tinha com o Chico. O senhor pode falar um pouco dessa... E não existia celular, né? Você vê que eles tinham um relacionamento tão legal, né? É. É o seguinte, Néstor, de 1950, 1960, foi o auge, de bom, do espiritismo, assim, onde, não que seja o... Foi o grande início do espiritismo, já as pessoas crendo mais e tendo mais confiança. Então, teve as semanas espíritas em Bauru fantásticas, né? As semanas espíritas onde... O Cine Capri, Cine Bandeirantes para os antigos, né? Eu não sei, ou aquele hotel Fênix, é um hotel que tem na 1ª de agosto, não sei se é. Ali tem uma loja de imóveis, eu não lembro o nome, ali era o Cine Bandeirantes. E tinha uma... aproximadamente 600 pessoas, a capacidade de 600 lugares, lotava durante a semana inteira os 600 lugares. É incrível. Acho que hoje até é difícil fazer isso. Então, tinha palestrantes fantásticos que iriam lá, trabalhavam lá, certo? Esses palestrantes, como Romeu Campos Vergal, era um deputado federal, na época, porque eu sei espírito de deputado, e ele divulgou muito o espiritismo o Campos Vergal, né? E eles, com outros, Joim, não lembro mais alguns nomes, tinha algumas pessoas que desenvolveram esse trabalho muito forte dentro da Doutrina Espírita. Então, essas palestras... a semana inteirinha alugava o cinema, na época, o cinema era caríssimo, na época, porque era forte, né? E eu não sei como eles conseguiam, não tem, e teve esse envolvimento muito grande com esses grandes palestrantes, né? o Divaldo, ele ficava na minha casa, ficava na casa do Ademar, também o Divaldo, né? E o Divaldo não era tão conhecido como é hoje, né? Ele ficava em casa e fazia um circuito, levava de carro até Perajuí, até Alassatuba, voltava, na estrada de terra, à noite, era chovendo, né? Era uma coisa meio... contar não é fácil, né? Então, esse pessoal deu muita ênfase, e meu pai, com isso, ficou assim, pela UZE e pelas Semanas Espíritas de Bauru, que eram famosas no estado de São Paulo, né? Ele ficou conhecendo e ele teve muita amizade com o Chico, né? Ele teve muito relacionamento com o Chico, à distância, mas teve, né? E tem, assim, a seguinte história, quando lançava um livro, né? O Chico chegava, ó, você onde? Leve esse livro para o Sr. Roberto, lá de Bauru. Passa lá, porque é de correia, internet, né? Não imagino, 1950, 45. Leva para o Roberto, leva para o Roberto, né? Chamava de Roberto, né? Leva para o Roberto, em Bauru. Então, uma amizade muito grande, esses livros, eu tinha alguns, depois nós doamos esses livros para o centro, né? Esses livros, né? Deve estar até hoje, com todo, Roberto, meu amigo, alguma coisa escrita pelo Chico, né? Também tem alguma carta, tem até uma carta no centro, né? Do Chico, meu pai, então eles telefonavam, né? Porque eles foram, cada um no seu setor, para divulgação do Espiritismo e organização inicial do Espiritismo. Se o senhor me permitir, eu vou contar uma história que está no livro do Sr. Roberto. Se eu permita, que eu sou... É, é, eu tive a honra de ler o livro, o prazer de ler o livro, o Sr. Roberto, logo que desencarnou, o Sr. Roberto desencarna com 93 anos, né? Já, o corpo físico já, de verdade, e ele vai para um hospital em Minas, né? Para o natural que o Espiritismo se recupere ali alguns meses e tal. E, e passado uns dois meses que ele já estava em condições de vir, voltar para o Bauru para o Educandário, que ele ia, né, começar a trabalhar no Educandário e tal, o médico entra no quarto dele e fala, Roberto, você tem visita? Aí ele olha e tal, né, isso está no livro, ah, tal, e entra no quarto, nada mais, nada menos que Chico Xavier e André Luiz. Aí ele, né, o Sr. Roberto fala, mas ficou lógico, né, receber Chico e André, ele fala, mas Chico, né, a gente tinha muito contato, pessoalmente, acho que a gente se viu uma vez só, né, e que honra receber você aqui, né, me visitar e tal. Aí Chico, Chico sempre também muito bondoso, fala, Roberto, a honra é minha, né, e tal, e eles acabam se confraternizando, se abraçando, e Chico fala para o Sr. Roberto que eles não poderiam realmente ficarem juntos, eles tinham que estar em lugares separados, porque eles precisavam levar a doutrina, né, para lugares diferentes. E aí eu, foi mais ou menos quando eu li o livro, foi mais ou menos quando saiu o filme do Divaldo, do Divaldo Franco. e assistindo o filme, uma vez Divaldo vai visitar Chico em Minas e passa uns dias com o Chico. E aí ele cita a possibilidade de estar trabalhando com o Chico, na doutrina e tal, e Chico fala a mesma coisa para o Divaldo, né, no filme tem essa cena que Chico fala para o Divaldo que não, que eles não poderiam viver juntos, trabalharem juntos, porque eles são dois pontos de luzes que deveriam brilhar em lugares diferentes. e aí eu falei, gente, que maravilha isso, porque o senhor Roberto, psicografou no livro dele, em Espírito e Isso, há mais de dez anos, praticamente, né, e o filme foi feito agora, recentemente, né, Então você vê que houve realmente esse encontro entre o senhor Roberto e o Chico lá no plano espiritual, devido à grande amizade que eles tinham, né, senhor João, e o respeito mútuo que tinha um pelo outro. É, foram missionários, né, que vieram, né, porque meu pai, agora eu posso falar, porque parece que eu estou enaltecendo, né, pai sempre é pai, né, A gente foi meu grande incentivador de espiritismo, foi uma pessoa fantástica, nossa, eu é uma pessoa que, bom, pai é difícil falar, não tem jeito, né, eu tive grandes escolas, eu também fui uma época, trabalhei durante, trabalhei não, trabalhar não é trabalhar, tive, fui diretor da sociedade do Sino Cristão, né, e eu tive a grande escola Sebastião Paiva, fantástico, né, aprendi muito com Sebastião Paiva, exageradamente. O senhor pegou assim, pelo amor de Deus, é o espiritismo, praticamente na mão, porque, ó, o senhor Roberto, o senhor Paiva, Divaldo, né, o Chico, o Chico, são pessoas que, como o senhor é hoje pra nós, como o doutor William, hoje pra nós, né, pra ser os mais novos, os mais novos que estão chegando, vocês tiveram essa base, né, e que legal, é, senhor João, e aí, passando essa fase do senhor Roberto, que o senhor Roberto, assim, marcou mesmo, no espiritismo, não tem como a gente falar, tem que falar no senhor Roberto, não é impossível, né, tanto respeito que ele tem. Exatamente, ele, assim, ele era o líder, o nosso centro, inicialmente, era chamar Roberto pra ele dela, né, primeiro que ele pediu, ele nunca quis uma placa dele, né, ele e seu pai, assim, pediam em vida, que nunca colocasse uma placa ou um nome dele, tanto é que seu pai, eu acho que não tem, meu pai não tem, o piso do si, precisa contra a vontade dele, né, mas eles sempre pediram isso, né, que nunca colocasse nada com o seu nome, né, e foi uma pessoa, assim, né, foram, o que eles fizeram, né, a sociedade psiquiátrica, o hospital psiquiátrico, né, fantástico, né, é, eles foram assim, pra nós, pra Bauru, e pro espiritismo, foram assim, né, e tem a outra historinha, acho que o senhor pode contar pra nós, meio rápido, que o senhor Roberto, no dia dele desencarnar, ele desdobrou, né, conversou com a dona Coti, os dois, né, viram ali que realmente o senhor Roberto ia, e ele conta nessa passagem que o filho dele estava lendo um livro, né, quando ele volta pro corpo, é, e ele olha pro senhor e o senhor está lendo um livro, o senhor pode contar pra nós qual é o livro que o senhor lia naquele momento? É o seguinte, foi isso que foi no hospital, ele estava muito mal, ele nunca ficou doente, raramente ele ficou doente, né, estava no hospital, e eu, né, lógico, lendo pra acalmá-lo, pra, né, mas ele já estava já praticamente, de passagem, né, então ele conta isso no livro, e esse livro que escreveu foi a Márcia, uma médium, fantástica, né, ela que escreveu esse livro, né, a mediunidade dela, e ele conta a passagem dele, né, e muito bonito, mas... Lindo, lindo, maravilhoso, e o livro? É? O livro? É, não é livro, ele contou a história dele, né, a história dele, né, e também, naquela época, nós éramos socorrisos, eu digo, o livro que o senhor lia, o livro que o senhor lia no momento era o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí o senhor assumiu, né, seu João, essa questão do, esse legado deixado pelo senhor Roberto. Aí, é o seguinte, acho que não tinha ninguém, é o seguinte, o nosso centrinho lá, o Paz, a Moricalidade, na Rússia, que é o Ramos, né, que foi fundado em 1933, meus tios, meus avós, né, meu avô, meu pai, a idade, já doente, né, e o centro foi assim, diminuindo, 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 tinha nós só, né, o centro, ele cabia 45 pessoas, a lotação máxima do centro, não é isso? Lotação máxima contando, é, a mesa, né, e, então, um centro muito pequenininho, até hoje existe, é, é uma grande formação que eu tive, né, e, meu pai, já doente, não conseguia mais, e eu, tinha a formação espírita, mas, né, com os negócios, eu estava um pouco distante da doutrina, né, aí um dia, por algum motivo lá, peguei firme, né, e comecei a fazer as palestras, né, mas eu não sou palestrante, eu nunca fui, não quero ser, não é meu forte, não é meu dom, né, nada, mas aí eu precisei estudar muito, precisei estudar, porque, passar vergonha, como que eu, né, então, foi uma época excelente pra mim, o que eu estudei, né, pra transmitir alguma coisa, né, o centro não tinha condição, não tinha como hoje, projetor, som, né, era na raça mesmo, né, tudo na dificuldade, né, seu João, tudo na dificuldade. Então, foi muito difícil, só que não tinha ninguém mais, porque o meu pai, quando ele era famoso, os médicos famosos, aí entrou o João Carlos, que era o João Carlos, né, pouco conhecido, né, e foi muito difícil, e aí, eu falei, puxa, aquela vida, mas vamos continuar esse centro, né, e, aí eu falei, puxa, aquela vida, eu, não queria que, tava, cada dia, menos pessoas, aí tivemos uma ideia, uma ideia que depois eu fiquei sabendo como foi essa ideia, cada pessoa, que fosse lá, dar uma rosa branca, várias pessoas, né, dar uma rosa branca, né, e eu comprava toda quarta-feira, ia lá no, vendia rosas, e comprava, e o cara nunca perguntava, quantas rosas, tá, dez, é cinco, seis rosas, porque não ia mais que isso, três rosas, cinco rosas, né, era muito pouca gente, e com isso foi aumentando as pessoas, incrível o que aconteceu, que as rosas começavam a durar mais, as pessoas se sentirem bem, alguma coisa aconteceu, né, com essas rosas, né, rosas brancas, né, e começou a ter mais público, começou, né, foi aonde, é, o desenvolvimento, aí, é, essa história, que tem uma ligação muito forte, desculpa falar isso, com a rainha Isabel de Aragão, né, ela me ajudou muito nessa época, né, e aí que eu fiquei sabendo a história da Rosa, da rainha Isabel de Aragão, porque foi intuição, né, foi uma intuição, né, e daí eu convidei o Demar, pra fazer palestras, lá no centro, né, o Demar frequentava outro centro, não lembro que centro ele frequentava, aí com as palestras do Demar, fantástica, né, saiu o João Carlos, não fazia mais a palestra, aí o centro começou a crescer de novo, né, começou a crescer de novo, teve uma fase muito boa, começou a crescer, bem, a parte, eu tive, nós tivemos, eu tive vários mentores, que nós, o João Durval, a Dirce, né, o João Durval reencarnou na Palestina, né, a Dirce tá trabalhando lá em cima ainda, né, aí começou a ter um desenvolvimento grande, médio, começamos a estudar, né, começamos a uma fase muito forte de estudo, dentro do centro, queria crescer, mas o centro era muito pequenininho, e não tinha como crescer, né, sempre foi feito em 1933, o banheiro era, né, terrível, a iluminação era terrível, né, tudo, né, dentro de uma coisa, hoje as reformas estão muito bonitas, né, até hoje continuam, aí eu queria comprar uma casa do lado, nós queríamos comprar uma casa do lado, vamos comprar uma casa do lado, porque o grupo tava se expandindo, tava crescendo, e o Coisa não quis vender, não quis vender, não quis vender, não quis vender, e aí eu tinha vários sonhos, falando, então nós vamos partir pra outro caminho, que aqui não, não dá mais, não foi crescendo, não dá mais, foi que a ideia do, do centro Chico Xavier, dali que partiu pra ideia do Chico Xavier. E o senhor já tinha em mente que seria naquele local, ou o senhor foi intuído a isso, a tudo aconteceu meio que... Essa médium, a Márcia, que é uma família, ela me descreveu esse centro, há seis anos antes. Ah, que legal. Ela me descreveu. Mais ou menos como era. O local, não o local exato, tinha árvores, tinha um gramado, eu falava, mas gramado, árvore, na cidade, como que eu podia imaginar, não, mas é um lugar muito grande, e ela descreveu isso pra mim. Mas eu falava, ué, e realmente aconteceu. Não sei, estou falando demais, faz a pergunta que eu respondo. Não, é essa história que a gente quer saber. Aí depois, como que o senhor chegou lá, nesse local, porque hoje o centro Chico Xavier... Pode falar. Aí foi assim, todo mundo, era um lugar muito difícil, porque, era um lugar... Ali, antigamente, era uma distribuidora de gasolina, que fechou, por motivos de segurança, foi pra outros lugares, e ali era um lugar que ficou abandonado por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Ali seria um umbral, antigamente, ou não? É, ali seria um umbral, porque o rio realmente passava por ali. E ali teve os escravos, teve os índios, né? A história de Bauru também é uma outra história que a gente pode contar outro dia, né? Ah, combinado. Porque a história de Bauru, ela tem um significado, né? É uma zona umbralina muito grande. O Brasil era o começo do sertão. A gente vai mudando de assunto, eu não sei se você se perdeu. Tudo a ver, senhor João, tudo a ver. Pode continuar. E essa zona umbralina foi muito forte em Bauru, porque a matança de índios, os escravos, né? Bauru teve... Muitos escravos. É, muitos escravos. Hoje teve um bordel eni muito forte, Então, o bralino é muito forte, né? E ali era um centro bralino. Ali, o centro foi praticamente uma rolha para aquilo, né? Para acalmar um pouco aquela região e Bauru, né? Como outras igrejas tem ali, tem uma igreja protestante, evangélica, não sei, qualquer coisa, Então, todos foram para ali, né? Porque ali era uma região terrível, de drogas, né? Terrível, meio esquecida, né? Mas, quando eu falei que ia fazer lá, nossa, só teve uma pessoa que confiou, falou, não, pode lá, não, você está louco, lá é um absurdo, é perigoso, lá não vai dar certo, né? Lá tem enchente, como tem até hoje, né? E tem tudo, né? Falei, não, mas sei lá, não. Não vai ser lá. Você estava determinado, lá. É, e o Ricardo, um amigo meu, né? Que ajudou muito, o Ricardo Alex, né? Crito, eu falei, não, vai ter que ser lá mesmo. Começamos, começamos a fazer o centro, vagarosamente, é, um planejamento espiritual muito grande, eu tive um auxílio muito grande, para montar o centro, e tive, assim, a minha mentora, na época, falava muito comigo, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, tudo que eu não fiz, que ela falou, custou caro, né? Acabou. É, e foi muito difícil o começo, né? E eu também tenho que agradecer ao Antônio Ventramini, né? O Antônio, o nosso querido Ventramini, que ele ajudou muito, né? Ele não quer contar história, um dia eu conto história, mas ele está proibido de contar história. É. Mas ele ajudou muito, né? Vamos agradecer ao Antônio também. O Antônio. É, o Antônio, porque ele faz parte dessa história. Aí começamos, lentamente, fazendo, né? E o grupo, o grupo meu, né? Quando ficou pronto o centro, foi uma loucura. Nós estávamos num lugarzinho de 40 lugares, fomos pra 220, 250 lugares. Falei, nossa, vai ser uma vergonha. Como que eu vou colocar, e vai ir a 30, 40 pessoas no centro, 200 pessoas, eu, nossa, eu vou passar vergonha. Aí eu tinha o empregado, falei, o João, vai lá e vamos pôr uma cortina lá, no meio do centro. Aí vai entrar pela frente, aí esconda a parte de trás, conforme o centro vai crescendo, nós vamos pôr uma cortina pra trás. Né? É. Mas ele chegou lá, e isso estava quase inaugurando, ele falou, ele falou, ah, Sr. João, essa cortina é muito pesada, e a estrutura que tem lá em cima, vai ter que fazer um reforço, é complicado, vai ter que não ser que lá, o forro não aguenta, né? A estrutura, entre o forro e o telhado, tem um... Falei, não, não, você tem que fazer essa cortina, eu vou passar vergonha. Como que eu vou fazer lá, meia dúzia de pessoas, naqueles 220 lugares? Bom, não deu pra fazer a cortina, no primeiro dia, 100 pessoas chegaram no centro. não me colo, porque nem colo. E foi uma loucura. Desse pessoal, né? Desse pessoal, né? É, pode falar. E foi uma loucura, porque nós, médicos, não estávamos preparados pra isso, né? Nós éramos socorristas, né? Passamos pra uma outra fase, né? E nós nem tínhamos médicos pra isso, então, era uma... Começou 100, 100, 120, e a gente não acreditava, né? E uma vez, a história do Toninho também é muito bonita, né? Ele, eu conheci o Toninho, numa transação comercial aí, que ele pôs, né? E eu sabia que ele dava passe lá no... no SEAC. E um dia, nós apertados lá, terríveis, no centro lotado, três médios, pra 100 pessoas, 120 pessoas, eu falei pro Zé Roberto, de Matos, que até hoje cuida lá do pessoal, né? O Zé. É, o Zé. O Zé. Eu falei, é, o Zé, vem aqui, chama aquele senhor lá, meio magrinho, de camisa tal, chama ele pra mim. Aí eu, quando terminou, ele falou, mas eu? Eu falava, é você, vem. Eu? Vem. Ele nunca viu, óbvio, todo acanhado, né? Vem. Aí eu insisti, ele veio, falei, pode começar a dar passe. Até hoje ele tá lá. E se vê que o Toninho tem um amor, né? Um carinho pelo centro, né? Todos, em geral, mas se vê que o Toninho é... E essa equipe que o senhor vê, tem bastante gente hoje, tem o Toninho, o Toninho, o Denilson. poucos. Não, o Toninho não é da minha equipe, né? O Edilson, a Eliane, a Edilaine, né? Edilaine. Andréia. Andréia, né? Porque é o seguinte, quando nós viemos pra cá, nós éramos socorristas, e a gente falou, encerrou como socorristas agora, mas é a divulgação, a divulgação do centro, né? Foi o que me passaram, a divulgação da doutrina, né? E isso vai ser pra jovens. Nossa senhora. E aí eu lutei, jovens, jovens, e fazia uma cidade dar certo, fazia uma coisa dar certo, mas jovens da doutrina, né? Essa palavrinha que eu descobri depois, né? Eram jovens da doutrina. Tem muita gente que tá assim, iniciou-se, né? Praticamente iniciou dentro do nosso centro, né? Eu posso dizer, eu sempre tive a espiritismo dentro de mim, cheguei a frequentar um outro centro. Mas é aquela história, eu falo, o senhor João, não tem, não existe. Eu passava na frente do Chico Xavier, e aquilo parece que puxava, puxava e puxava. E aquela vontade ia crescendo dentro de mim, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer. Bastou e uma vez, eu não consigo mais sair. É assim. Aí fizemos a diretoria, Rodemar Previdela foi o primeiro presidente, né? O primeiro presidente, né? Que ficou por dois ou três anos, quatro anos, cinco anos, não estou lembrado, a data, né? E iniciamos, né? Com dificuldade, e é só que essa equipe que veio do outro centro, era pequena. É. E também, como diz um mentor meu, cada um faz o seu oásis e vai procurar outro oásis se acha que a água não está boa, né? Então, cada um procura o seu oásis, né? É uma história muito bonita que o mentor falou para mim uma vez. as pessoas procuram um lugar, não está bom, vai para outro, né? Mas só que tem que purificar a água, tem que, né? Para fazer, e às vezes o oásis é meio longe, às vezes não consegue chegar lá, né? O oásis chega, né? Encontra o oásis melhores, né? Então, muitas pessoas passaram pelo centro, muitas pessoas passaram pelo centro. E nós iniciamos, assim, praticamente a Ana, né? que também deu um muito grande no começo, né? Grande pilar. Querida a Ana. É. E ela começou a fazer os cursos. Ela foi os primeiros cursos, ela que deu, né? Ela que me chamou para trabalhar no Chico. É. A maioria das pessoas que hoje trabalham conosco fizeram os cursos, né? Então, esses cursos foram... E foi a terceira fase do centro, que é uma fase muito boa que estamos agora, né? Foi o doutor William, né? William, como eu gosto de chamar. Fora do centro, doutor. Aqui do centro é o William. Nosso presidente, né? Nosso presidente, né? Que bênção também. Que bênção também, né? E como toda a diretoria de todos os mundos, né? Aí começou na quarta, aí o Toninho, a Ana, quiseram abrir na sexta, falar sobre o Evangelho, que é fantástico, né? E depois foi no domingo, né? Então, hoje, o centro tem essas coisas. Desculpa, fala de... Não, senhor. Então, isso que é legal. Às vezes o senhor fala, ah, eu sou cisco. É que o senhor não tem noção. O senhor imagina o tão quão que o bom o senhor faz. Eu faço família, as pessoas. Porque o centro, Chico Xavier, é assim, hoje em Bauru, eu não vou citar nomes, até pra não mais... Eu não tenho conhecimento. É um lugar que as pessoas vão e ficam. E pessoas que têm conhecimento da doutrina e falam, gente, como vocês... Vocês são uma família muito, assim, abençoada. Como as pessoas são recebidas no Chico. E a pessoa, ela chega, ela fica, né? A gente criou uma família ali, um contato, uma... Vou dizer do senhor, uma áurea ali, que as pessoas... E é muito gostoso isso, né? A gente criou realmente uma família. E claro que isso aí, o senhor não seria possível, né? A gente tem que agradecer, né? É uma característica do centro receber bem as pessoas. Isso tem que fazer educadamente em qualquer coisa, na empresa, em casa. Mas tem uma conotação aí, que tem uma explicaçãozinha de receber bem. não sei qual horário... É o seguinte... Antigamente... Olá, né? Ainda tem mais um tempinho. Vamos lá. Tem mais um tempinho. Então, vamos lá. Então, é o seguinte... Antigamente, devido a quando a formação das doutrinas espíritas começou a implantar nos centros, né? Só que os médios tinham um costume ainda, né? De falta de estudo, né? Não estou falando mal, mas era o início do espiritismo, né? Era a pessoa a médio e depois estudava. E as pessoas, nem sempre o médio estava preparado adequadamente para atender as pessoas, né? E a Uzi, de um modo geral, com muita sabedoria, ela começou a restringir um pouco isso. E só ter espaço magnético. Certo? E foi uma época muito difícil, porque o nosso grupo era... Todos os trabalhos davam um passo. Medianizado. 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 Mas teve o seu papel importante isso, porque teve uma organização dentro da mediunidade, porque os médios às vezes não estavam preparados para o passe, né? Era um pouco dele, um pouco da... Então, a Uzi começou a trabalhar muito em cima disso. E que deu... Foi um bom resultado. Só que... meu pai, na época, não era eu que comandava isso, ele não aceitou isso, né? Ele respeitava, mas continuou dando o passe. Por ele ser, né? O líder e tal, eles... Mas foi um movimento muito forte que teve em Bauru, né? Do passe magnético. Eu sou a favor do passe magnético, não sou contra, pelo contrário, né? Todos, né? Depende da pessoa, né? Que vai receber, não do médico que vai transmitir, né? Mas foi um movimento muito bom para sanar um pouco a mediunidade. Ela tem que... Primeiro tem que estudar, depois, para ser médium, né? Ela tem que ser... É como eu sempre falo, tem que ter a fé raciocinada. Não pode ter a fé por que os outros... Então, primeiro ele tem que entender. Primeiro ele tem que saber o que ele é. Depois ele poder fazer, né? Aquela história, eu quero evoluir, né? Seu João, eu quero evoluir. Então, você tem que estudar a doutrina, né? Seu João, não adianta. Exatamente. Você não pode ser médium que nem a Cris fala. Médium miojo. Fica pronto. Está pronto em três minutos. Não é assim, né? A gente sabe que... É a mesma coisa. Eu estou no Chico há três anos, mais ou menos. Eu já li o livro dos Espíritos três vezes. Cada vez que você lê o livro dos Espíritos, você tem uma outra visão, umas outras respostas. Isso se chama evolução. Paulatinamente, você vai evoluindo na doutrina. Você vai conhecendo e você vai estudando, né? Eu acho que é isso que é legal, que é o que o senhor está falando. A gente tem que ter o estudo, o conhecimento. Tem que ter. Tem raciocinado. Tem raciocinado. Outro fator importante, também dentro do centro, que eu achei um movimento muito bom. O Pademar era responsável pelas palestras, fazia quase todas as palestras. Ele começou a ser novos, passar essa palestra para outras pessoas. Dar oportunidade para outras pessoas. foi fantástico isso. Isso foi, assim, uma coisa excelente dentro do nosso centro. Porque fez com que as pessoas evoluíssem na palestra, estudar com eu, por exemplo, no começo. Eu precisava estudar muito para fazer aquelas palestrinhas muito mal que eu fazia. E é difícil fazer palestra, né, senhor João? Não é qualquer um que chega lá e na frente tem. Além de ter o conhecimento, você tem que ter a oratória. E a gente conseguiu, nossa senhora, cada palestra que tem das pessoas que iniciaram dentro do Chico Xavier, fantástico. Eu não vou citar nome, mas uma melhor que a outra. A gente fica, eu não perco uma palestra, você sabe que eu não perco uma palestra, né? Fantástico, né? É, eu acho que nós estamos com um time de palestrantes assim, ó. Perfeito. Muito bom. Perfeito, perfeito. Muito bom, né? E tem os campeões de audiência, mas tem, né? Mas é fantástico. Eu, essa ideia do Adhemar, que ele teve, falou, não, seguinte, porque só ele que fazia palestra na quarta-feira era dele, exclusiva, né? E ele teve, nós trocamos ideia, foi ideia dele inicial, foi fantástico. Aí começou a Ana, na época, falava sobre o Evangelho, na sexta-feira, né? Depois teve a Val também, que começou no domingo, foi a Val que abriu o domingo, depois o Zé Roberto, o Zé continuou, né? Então, foi fantástico, né? E o William, ele veio assim, uma época muito boa do centro, porque nós estávamos assim, quase conseguindo sair a organização, e ele veio e deu uma geral, né? Muito bom. Doutor William fala também, né? É fantástico, gosto muito dele, ele tem muita paciência comigo. Ele fala, onde que também, foi, 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 a gente que está no Chico e ama aquela casa, a gente sente que a gente foi arrastado para lá. De alguma forma ou de outra, a gente foi levado a lá. E é o que o Doutor William contou para nós ontem, na transmissão. Então, João, infelizmente, que pena, a gente vai ter que encerrar, porque o Instagram é só uma hora. Eu achei que falava 15 minutos e parava, não tinha mais o assunto. Gente, só tem a agradecer, eu pus essa camiseta aqui para agradecer em nome do nosso grupo também, do Cisco de Amor, que foi o senhor que idealizou esse grupo de teatro tão maravilhoso, e que a gente vai ainda trazer muitos bons frutos. Eu só dei a ideia. Eu tenho certeza disso. Só a ideia. Foi só a ideia. Você comprou na hora, e foi... A peça que vocês fizeram foi fantástica. Olha, vocês podiam passar essa peça agora, nesse sistema que nós estamos vivendo. Nós íamos apresentá-la dia 14 de julho no municipal, mas pela pandemia, a gente está com essa dúvida agora, mas a gente está aguardando uma nova data, a gente vai apresentar no municipal e agradecer ao senhor por essa oportunidade, por confiar na gente. E muito obrigado em nome de todos. Eu agradeço. Peço desculpa. Do Chico. Não tem que desculpar. O tempo foi curto para tanta história, a gente teve que cortar alguma coisa, porque a gente tinha tanta coisa para falar. A gente sabe que o Divaldo teve várias vezes em Bauru com o senhor, mas vai ficar para uma próxima, tá bom? É, o Divaldo foi um grande também, foi um... Lutei muito para trazer o Divaldo aqui, né? Lutei muito para trazer o Divaldo ao nosso centro. Fantástico. Tá bom, tem a Cris, a Cris está querendo mandar um beijão para o senhor, obrigado. Obrigado, querido, obrigado. Tchau, fica com Deus. Desculpe alguma coisa. Tchau, viu? Obrigada pela live, maravilhosa. A gente queria ficar umas duas horas conversando com o senhor, mas o tempo não permite, né? Mas fica para uma próxima, a gente vai fazer outras, tá bom? Ok, vocês têm muitas pessoas fantásticas para fazer live no centro, puxa, aquela vida, né? Mas o senhor também é muito querido, a gente gosta muito de ouvir suas histórias, tá bom? Eu sou especializado em falar, eu gosto de, vou ficar no meu cantinho lá na última cadeira, cisquinho, é o que não guarda. Então, por isso que o senhor é o nosso cisco de amor, é por isso. Um beijo, viu? Tudo de bom. Obrigado, obrigado a todos. Tchau, tchau. Desculpe alguma coisa. Imagina. Bom, seu João, obrigado. Obrigado mesmo, viu? Um Deus. Obrigado a todos. Saúde e paz para todo mundo. Assim sim. Muita saúde e paz. Obrigado.